Onde estarás nesta hora, meu anjo querido? Onde estarás nesta hora, meu anjo querido? Onde estarás nesta hora, meu anjo querido? Lá, 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 Agora te peço que lembres Deu um humilde ranchinho rodeado de flor Que chorando me dizias que nele irias Dar-me todo teu carinho e viver nosso amor Mas o destino traiçoeiro roubou-me teus beijos E hoje minha triste vida não tem mais valor Porque talvez tu estejas feliz noutros braços Enquanto eu vivo chorando e morrendo de amor Enquanto eu vivo chorando e morrendo de amor Ai meu amor, que bom se eu pudesse um dia Ai meu amor, viver juntinho de ti Ai meu amor, eu seria tão feliz Mas não estás a meu lado, por isso sou infeliz Mas não estás a meu lado, por isso sou infeliz Felicidade é uma joia que não se pode comprar Não há dinheiro que pague no teu destino nos dá Teu amor foi minha vida Teu amor foi minha vida, eu sempre não sou ninguém Já tentei, já tentei, já tentei Já tentei, mas não consigo viver junto de outro alguém Ai meu amor, que bom se eu pudesse um dia Ai meu amor, viver juntinho de ti Ai meu amor, eu seria tão feliz Mas não estás a meu lado, por isso sou infeliz Mas não estás a meu lado, por isso sou infeliz Nosso amor durou tão pouco, foi triste a separação Hoje de ti tão distante, como dói meu coração Se eu soubesse minha vida, eu ia sofrer assim Não deixaria querido, levarem você de mim Ai meu amor, que bom se eu pudesse um dia Ai meu amor, viver juntinho de ti Ai meu amor, eu seria tão feliz Mas não estás a meu lado, por isso sou infeliz Mas não estás a meu lado, por isso sou infeliz Mas não estás a meu lado, por isso sou infeliz Mas não estás a meu lado, por isso sou infeliz